Olá, meu nome é Theo Amiel, sou professor na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, e nessa fala eu gostaria de abordar um pouco os recursos educacionais abertos, especificamente sobre como encontrar e como comunicar o uso das licenças livres que acompanham os REIA. Essa fala não é sobre os REIA especificamente, então para quem ainda não conhece o que são recursos educacionais abertos, eu recomendo a leitura do guia de bolso que nós lançamos esse ano através da Iniciativa Educação Aberta, que está disponível no Educaps, e o link está aí embaixo. Primeiro vamos falar como as pessoas normalmente encontram recursos educacionais. É sabido através de números, serviços que a grande maioria das pessoas, quando vai buscar alguma coisa, não importa o que seja, procura automaticamente em buscadores. E buscadores são abrangentes, eles não são espaços muito bons para encontrar coisas muito específicas que você está buscando. É muito mais apropriado a gente buscar recursos, por exemplo, vídeos em repositórios de vídeos, fotos em repositórios de fotos e assim por diante. Dá um pouco mais de trabalho, mas normalmente é mais fácil encontrar o que você está procurando, particularmente se você está procurando recursos abertos. De todo modo, é possível encontrar recursos abertos em plataformas como o Google. Caso você esteja buscando uma imagem aberta, por exemplo, você pode ir nas ferramentas e filtrar por licenças e direitos de uso. Você vai ver que a linguagem que está sendo colocada aqui é muito parecida com a das licenças Creative Commons, e é de acordo com uma busca através de metadados da licença Creative Commons. Então você pode procurar por material que você pode reutilizar ou para fazer uso comercial, por exemplo. Mas é mais apropriado buscar fotos, por exemplo, em sites de fotos. O Flickr é talvez o maior repositório de fotos abertos que a gente tem. Ele tem um filtro muito fácil para buscar por materiais, e de novo, a linguagem também é apropriada dos termos da Creative Commons. Então você pode procurar por uso comercial, com restrições ou sem restrições, de acordo com a necessidade que você tem para fazer uso do material. Fotos são um tipo de material que a gente não tem mais desculpa para não usar material aberto, porque a quantidade de fotos abertas é tão grande que é muito fácil encontrar uma foto com uma licença livre que você possa usar nos seus recursos educacionais. Um site talvez um pouco menos conhecido é o OneSplash, que não usa uma licença Creative Commons, usa uma licença ainda mais liberal, que nem determina a atribuição, se você assim não quiser, e tem fotos com uma curadoria e fotos normalmente de fotógrafos pelo menos semiprofissionais. Então são ótimos recursos para incorporar nos materiais também. O Wikimedia Commons, que é o que serve os materiais da Wikipedia, tem quase 30 milhões de recursos, e não são só fotos. São fotos, vídeos, áudios, textos, que podem ser incorporados, e a grande maioria tem uma licença Copy Left, ou a atribuição Compartilha Igual. É possível também encontrar material em sites que você normalmente navega, como o YouTube, para buscar por vídeos. Não é o único site que tem licenças livres, o Vimeo é um exemplo muito bom disso, mas para muita gente que usa o YouTube, você pode não só achar material através do filtro e ir procurando por Creative Commons, ou filtrando por Creative Commons, mas quando você sobe os seus vídeos, é importante notar que a licença padrão do YouTube é muito restritiva. O YouTube dá uma opção de licença livre, que é a licença atribuição da Creative Commons, ou CC BY. Então é importante pensar, quando você for subir os seus recursos no YouTube, escolher uma licença livre, se isso for apropriado. E a busca é feita através dos filtros, como você vê na imagem aqui. Uma outra fonte enorme de recursos, incluindo vídeos, é o Internet Archive, que tem uma quantidade gigantesca de vídeos, de fotos, de áudio, de podcasts, uma série de materiais também abertos, que você pode encontrar, e muitas vezes as pessoas não conhecem para buscar por vídeos, por exemplo. Uma das coisas que as pessoas mais precisam é música para trilhas, para vídeo, para composição de obras. O Jamendo é uma fonte muito bacana de produções musicais de bandas profissionais, que também usa, em grande parte, licenças livres, e você pode encontrar uma série de músicas para suas trilhas no Jamendo. Muitas vezes a gente precisa de sons específicos, como um barulho específico, alguma coisa para compor também uma produção de vídeo, ou mesmo uma produção sonora. E o Freesound tem um arquivo também muito grande de recursos com licenças livres ou no domínio público. E uma das fontes que eu mais gosto e uso regularmente é o Incompetech, que tem o nome de filmmusic.io, que tem uma biblioteca grande de músicas que eu uso bastante para trilhas, e todas elas com licenças livres também. Essa é só uma exposição de algumas das plataformas que você pode usar. Existem diversas outras, mas eu queria trazer algumas que talvez as pessoas não conheçam, que tem uma quantidade vasta de recursos de qualidade que podem ser usados na educação. Mas uma das perguntas mais comuns que a gente recebe é como fazer o uso das licenças, como atribuir as licenças. Muita gente com muita preocupação em questão a direito autoral. A recomendação que a própria Creative Commons faz, e a gente adaptou um pouco aqui, é que a gente coloque quatro itens sempre quando for atribuir uma obra. O primeiro é o título, e mesmo fotos, por exemplo, sempre tem algum título associado. E se não tiver, a gente não inclui, mas incluir o título da obra é importante, principalmente se for um livro ou um artigo, alguma coisa do tipo. Segundo é a autoria. Quem é o detentor dos direitos tem que ser atribuído. Então, o nome dos autores, os editores, não há nenhum formato específico, não tem necessidade, nesse caso, de se utilizar uma referência no formato ABNT, por exemplo, apesar da gente seguir esse padrão para quase tudo. Terceiro é a fonte. Isso é extremamente importante. É para dizer de onde exatamente você encontrou a obra. E muita gente coloca o endereço do Google, por exemplo, o endereço do Yahoo, do buscador. Isso não é uma boa prática. Você sempre quer colocar a fonte para o lugar original de onde a obra saiu. Então, se você encontrou no Google Imagens, por exemplo, você quer ir até onde aquela imagem efetivamente está hospedada e passar aquele link para as pessoas, para que elas possam encontrar. E, por último, a licença em si. Qual é a licença Creative Commons, ou MIT, ou Apache, ou qualquer outra licença livre que está sendo utilizada? Qual é a versão dessa licença? E o link para a licença. Por que a gente coloca essas quatro coisas? Porque o objetivo é fazer com que as pessoas possam encontrar a versão original da maneira mais fácil possível e entender qual é a licença da obra original da maneira mais fácil possível. Esse é o propósito da atribuição. Como que isso fica, então, se você cria uma obra, um recurso educacional aberto? Uma das maneiras mais fáceis é usar um modelinho como esse. Se você criou um livro, você pode colocar na contracapa, por exemplo, alguma coisa que diga, a não ser que indicar ao contrário, ao longo da obra, essa obra, que tem o título X, de autoria de X autores, está disponível no endereço original, qualquer que seja o endereço onde ela está hospedada, está licenciada com uma licença Creative Commons, versão 3 ou 4, qualquer que seja, e o endereço para essa licença. Para ficar mais explícito, a gente está usando um exemplo bobo aqui, mas dizendo que esse livro, que chama A Grande Batalha de Android e iPhone, do João Jobs, está disponível nesse endereço, com uma licença tal e com o link para a licença. Qualquer pessoa que encontrar isso vai conseguir encontrar quem são os autores, poder atribuir corretamente, aí sim, num formato ABNT ou qualquer outro formato que seja. Então, você pode usar esse exemplo para colocar nas suas obras e também toda vez que você usar uma imagem, um vídeo, uma foto, um texto de outras pessoas, atribuir, aí sim, usando o formato ABNT, ou que pelo menos você inclua esses quatro pedacinhos de informação para que as pessoas possam encontrar a origem desses recursos abertos que você está fazendo uso na sua obra. Vamos ver alguns exemplos de como isso funciona na prática. Então, esse é um exemplo muito bacana, que é um livro Quem Manda Aqui, que é um livro comercial, publicado pela Companhia das Letrinhas, e está disponível para download. E na contracapa desse livro, você vai encontrar justamente o que a gente mencionou aqui. Uma imagem da licença, que é apropriada em muitos contextos, então a licença é CC BY não comercial, atribuição não comercial, e logo em seguida está dizendo, esse trabalho está licenciado com uma licença X, com a versão 2.5, para você encontrar a licença, ele coloca o link para que você encontre, e fala o nome dos autores, a data e tudo mais que você precisa para poder fazer uma atribuição correta. Então, mesmo em recursos comerciais, a gente pode ter o uso de uma licença livre, isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não conhecem. Um outro exemplo muito bacana é o Cielo Books, que é um portal de livros produzidos por editoros universitários. Então, esse exemplo aqui é um livro Reflexões e Práticas na Formação de Educadores, de 2018, é um livro editado pela EduEge, e na contracapa do livro tem esse quadro aqui no meio que diz a mesma coisa, tem a referência em formato ABNT, que aponta para o endereço original da obra, que é um DOI nesse caso, tem a imagem da licença, que é também aqui apropriado, e depois diz uma frase muito parecida com o que eu mostrei aqui como exemplo, todo o conteúdo desse trabalho, exceto quando houver uma ressalva, é publicado com uma licença Creative Commons, atribuição 4.0. Então, aqui também, de novo, você tem os autores, você tem o nome da obra, você tem a licença, o link para a licença e o link para a obra original. Muitas pessoas se confundem em como fazer isso em vídeos, por exemplo, ou em outros tipos de mídia, onde não existe um espaço específico para fazer esse tipo de atribuição. A gente recomenda que você sempre coloque, mesmo no vídeo em si, os termos da licença e a autoria. Então, eu vou usar um exemplo aqui de um vídeo que a gente criou há algum tempo atrás, e você vai ver que a gente fala quem realizou o vídeo na própria tela do vídeo, de quem foi o roteiro, ilustração e tudo mais, da onde vem a trilha, o site original e a licença muito clara para que as pessoas encontrem. É claro que você pode fazer isso e deve fazer isso também nas plataformas que hospedam os vídeos. Mas como recursos abertos por princípio podem ser baixados, é sempre importante você colocar pelo menos aqueles quatro itens que a gente mencionou no vídeo em si. Porque se por acaso ele for parar em outro repositório, em outro lugar, as pessoas continuam sabendo de quem é a autoria e qual foi o site original de onde aquela obra saiu. E você vai receber atribuição por isso. Em sites como o Vimeo, por exemplo, e também eu mencionei para vocês no YouTube, é possível colocar a atribuição muito clara. O Vimeo tem uma vantagem, que ele não serve propaganda e ele permite que você escolha qualquer uma das seis licenças Creative Commons. Você vai na parte de configuração e seleciona o tipo de licença, e isso vai ficar disponível nos metadados, no descritivo do vídeo na própria plataforma, o que é uma vantagem muito grande. Quando as pessoas forem visitar o site, elas podem encontrar ali mesmo a licença. Isso facilita também a comunicação. No YouTube você pode escolher a licença de atribuição do Creative Commons, como eu mencionei. Na hora que você faz o upload do vídeo, isso fica visível na parte de licença para quem está navegando. Então a pessoa consegue encontrar claramente que aquele vídeo tem uma licença Creative Commons e, claro, você pode fazer uma série de coisas com vídeo, contanto que você atribua a autoria. Fotos têm um cenário muito parecido. Como fazer uma referência desses dados numa foto? No exemplo do Flickr, por exemplo, é muito fácil você encontrar os termos de uso embaixo da foto. O símbolo é muito parecido com o da Creative Commons, porque é uma licença Creative Commons. Diz alguns direitos reservados. Se você tiver dúvida, você pode clicar nesses alguns direitos reservados. Ele vai te dar a licença, que nesse caso é uma licença-atribuição. A gente mencionou o Wikimedia Commons, com um espaço legal para buscar fotos. E a mesma coisa acontece lá. No cantinho inferior da foto aparece a licença, que nesse caso é a atribuição compartilho igual 3.0. E você pode usar e baixar essa foto para usar dessa maneira, de acordo com a licença. Essas informações são nos metadados da própria plataforma, nos descritivos que a plataforma inclui com a imagem. Isso é muito importante. Uma outra maneira de adicionar uma camada de informações é utilizar os metadados do arquivo de foto em si. E alguns programas variados fazem isso. O Digicama, que é um programa para Linux, que eu estou dando como exemplo. E você pode entrar e editar os metadados da própria foto, que vão ser atrelados a ela. Então, tem partes específicas que você pode fazer isso. No caso, você pode ver na tela que tem o espaço para Copyright. E você pode colocar, como você queira, no modelo que a gente usou, por exemplo, ali em cima, os dados de atribuição da foto. Esses dados podem ser editados por vários programas. E são os metadados do arquivo em si. E isso viaja, vamos dizer assim, com o arquivo. Então, como no vídeo a gente falou que é importante colocar no próprio vídeo, na foto você não coloca em cima da foto, porque seria um estrago na foto, mas você pode colocar nos metadados da foto em si, em dados IPTC ou XMP. Aqui está mais um exemplo. Você pode colocar seu e-mail, suas fontes de contato e por aí vai. Isso facilita com que as pessoas que baixem a foto encontrem essas informações. Uma outra questão que é muito importante é na hora de usar e de aplicar as licenças, é pensar se você vai fazer um remix, ou seja, uma obra realmente transformadora, você vai mexer nessa obra, na obra de várias pessoas e quer criar um novo recurso, como é que você equaciona diversas licenças diferentes? Como é que você equaciona licenças diferentes para criar uma obra? Qual que vai ser a licença final daquela obra? Isso é uma pergunta comum. E isso se aplica à noção de remix, de fazer uma obra nova. Não se aplica à noção de coleções. Quando você, por exemplo, pega uma imagem que tem uma licença Query of Commons e vai simplesmente colocá-la exatamente como ela está dentro de um livro. Isso é uma terminologia, a gente chama de coleções, que é você fazer uma coleção de coisas com licenças diferentes, sem efetivamente transformar essa obra. Nesse caso, você pode atribuir aquela imagem que você buscou à licença original dela e o livro em si pode ter outra licença sem qualquer problema. Aqui nós estamos falando de quando você vai efetivamente pegar coisas diferentes, trazê-las para uma coisa só e transformar em uma obra diferente. Como é que você equaciona essas licenças? A gente criou um guia, algum tempinho atrás, com base em outros, a gente remixou esse software, na verdade, esse código, para que você possa saber quais são as licenças que você pode usar. Então, se você tem alguns recursos já, que você baixou, umas fotos, um vídeo, um texto, uma série de coisas, e cada um tem licenças diferentes. Nesse guia você pode escolher quais são as licenças originais daquele recurso. Então, vamos dizer que você tem algumas coisas numa licença CC BY, outras coisas numa licença CC BY-NC, e você quer saber qual é a licença que você pode usar no final. Esse guia vai te ajudar a fazer isso. Uma segunda opção é se você sabe qual é a licença que você quer usar. Vamos dizer que você tenha por obrigação, por contrato, ou que você tenha uma preferência por utilizar, por exemplo, a licença atribuição não comercial. Se você escolhe, o guia te demonstra quais são os tipos de obras licenciadas em Query of Commons que você pode incorporar na sua. Nesse caso, se você quer criar uma obra final que vai ter uma licença atribuição não comercial, você pode usar na sua obra, obras que tenham uma licença CC0, que é a dedicação ao domínio público, obras que tenham uma licença CC BY, que é a atribuição, ou obras que tenham CC BY-NC, que é a atribuição não comercial. Esses três tipos de obras que estão com licenças Query of Commons podem compor uma obra final que vai ter uma licença atribuição não comercial. É claro que obras no domínio público, por exemplo, também podem entrar nesse mix de coisas que você pode usar. Bom, essa fala foi para introduzir esses conceitos de onde buscar em repositórios específicos recursos educacionais abertos, também como atribuir e como fazer essa atribuição em diversos tipos de mídia. Espero que tenha sido útil para vocês e nos falamos em breve. Legenda Adriana Zanotto